Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Em Ilha Bela, curtindo uma vela, segura a emoção que eu vou te contar. Trombei com a ruivinha aqui, só os cã que fuma, chamei pras ideias, vou te confessar. Com aquele vestido que é de enfeitiçar, com copo de uísque veio pra causar. Olhei pra mão dela, sem ouro nem prata, então deixa que o pai vai te amar. Se tá solteira, vem com nós, que eu vou esplanar a cena. Nunca fui moleque santo, sou um garoto, problema. Tá solteira, vem com nós, que eu vou esplanar a cena. Nunca fui moleque santo, sou um garoto, problema. Em Ilha Bela, curtindo uma vela, segura a emoção que eu vou te contar. Trombei com a ruivinha aqui, só os cã que fuma, chamei pras ideias, vou te confessar. Com aquele vestido que é de enfeitiçar, com copo de uísque veio pra causar. Olhei pra mão dela, sem ouro nem prata, então deixa que o pai vai te amar. Se tá solteira, vem com nós, que eu vou esplanar a cena. Nunca fui moleque santo, sou um garoto, problema. Tá solteira, vem com nós, que eu vou esplanar a cena. Nunca fui moleque santo, sou um garoto, problema. Em Ilha Bela, curtindo uma vela, segura a emoção que eu vou te contar. Trombei com a ruivinha aqui, só os cã que fuma, chamei pras ideias, vou te confessar. Com aquele vestido que é de enfeitiçar, com copo de uísque veio pra causar. Olhei pra mão dela, sem ouro nem prata, então deixa que o pai vai te amar. Se tá solteira, vem com nós, que eu vou esplanar a cena. Nunca fui moleque santo, sou um garoto, problema. Tá solteira, vem com nós, que eu vou esplanar a cena. Nunca fui moleque santo, sou um garoto, problema. DJ Ruizu é o fenômeno, o terror dos modinhas.